Olá, nesse vídeo vamos conhecer o acompanhamento de conclusão. O acompanhamento de conclusão é uma possibilidade que pode ser habilitada no Moodle para que o aluno tenha um controle maior do que que ele já estudou, das atividades que já realizou ou não. No caso do IFES, por padrão, esse acompanhamento de conclusão já vem habilitado. Cabe ao professor definir ou não critérios para essa conclusão. Aqui nesse caso, por exemplo, eu estou com acesso de aluno, estou com acesso aqui da Clara, que é uma aluna fictícia aqui do nosso curso. Eu vou acessar esse material aqui, tá? Como exemplo, e vou voltar. O fato de eu ter acessado não marcou aqui na caixinha como concluído. Por quê? Porque quando a caixinha, esse checkbox aqui, está com a borda sólida, significa que o próprio aluno é que deve marcar ou não como concluído. Ele tem essa liberdade. Por quê? Eu posso clicar aqui, mas não concluir a leitura. Então, quando eu concluir, eu vou marcar aqui. Agora, nesses casos, é o mesmo caso aqui também desses materiais. Agora, nesses casos aqui da atividade, veja que eu tenho dois casos. Eu tenho a borda pontilhada e a borda sólida. Nesse caso aqui, a Clara já atendeu a três atividades e elas foram marcadas como concluída. Essa atividade aqui não está marcada e ela não consegue marcar. Ó, eu estou clicando e não consigo marcar. Isso significa que existem critérios de conclusão aqui nessa atividade que precisam ser atendidos para que essa atividade seja automaticamente marcada como concluída. Então, por mais que o aluno tente, ele não consegue marcar. Já essa última aqui, é o mesmo caso lá que eu mostrei no material. O aluno consegue marcar como concluído. Veja. Então, o que vai diferenciar aqui se é possível ou não o aluno marcar? A forma como o professor configurou previamente. Então, pode ser o envio, pode ser uma postagem no fórum ou duas postagens, criação de um tópico, aí vai depender. Cada atividade comporta uma série de critérios que o professor pode, então, utilizar como critérios de conclusão. Ou ele pode também deixar para que o aluno mesmo marque como concluído. Então, tudo vai depender da configuração, da necessidade de cada atividade. O importante que você saiba é que, se a borda for pontilhada, existem critérios definidos pelo professor para que essa atividade seja marcada concluída. Se a borda for sólida, o próprio aluno pode marcar. Basicamente é isso. Um abraço e até o próximo.